É, meus amigos, pega a visão de onde o pai tá, hein? Tamo aqui em Pipa e eu tô ligado que você entrou nesse vídeo pra ouvir o papo reto que eu tenho pra falar sobre João Pessoa, mano. Eu vou falar o que eu vivi, a minha experiência, doa quem doer, né, mano? Não posso fazer nada. Mas eu não tenho só coisas boas pra falar de lá, pelo menos pro meu estilo de vida. Vamos lá pra primeira situação. A situação de lá é o quê, mano? João Pessoa é bom demais, mano. Não começa a ficar puto com o pai, não. Mano, vou comentar alguns pontos positivos e alguns pontos negativos, né, que eu achei. Primeiro, mano, acho que o primeiro de todos são as pessoas. As pessoas do João Pessoa, mano, são muito gente boa. São a galera mais... Eu me arrisco a dizer que é a galera mais receptiva do Nordeste, mano. Aqui em Natal, né, mano, também aconteceu um bagulho bem da hora, que vocês viram no vídeo que eu postei anteriormente. Não sei se eu postei ou se eu vou postar depois, tá ligado? Mas vocês vão ver. Eu chegando aqui, comecei a trocar ideia com o cara da conveniência. Falei pra ele da minha história, que eu moro no carro, que eu trabalho de Uber. Aí, o cara já trabalhou de Uber também. Se identificou, falou, mano, essa cerveja aqui é pra tu, ó. Tu é brabo, de graça. Ele demorou, mano, é isso mesmo, valeu. Aí, ele já passou o mascal também e falou, ó, mano, fica aqui, vai ali. O que tem aqui na cidade, tá ligado? Enfim, mas voltando ao assunto, né, de João Pessoa. Mano, além disso, das pessoas serem muito gente boa em João Pessoa, as coisas são bem baratas lá. Se for comparar com outras capitais do Nordeste, João Pessoa, mano, tá no precinho da hora, tá ligado? Eu achei muito bom o preço das coisas lá. Até, inclusive, morador de rua acha bom morar lá porque as coisas são de graça pra eles, né, mano? É assim, tem uma instituição lá, acho que é um padre, que todo dia dá café da manhã, dá almoço e dá janta. Então, mano, até os moradores de rua são pacíficos lá, os caras não precisam roubar, não precisam fazer nada porque estão sendo bem tratados lá, mano. E você, então, que tem uma moeda, mano, vai passar bem demais. Tem um amigo meu, que eu fiz lá na cidade, ele mora bem pertinho da praia, mano. Paga 900 conto no aluguel dele e isso perto da praia, mano. Paguru, eu sei, mano, eu tô ligado. Tipo assim, eu tava lá em Salvador e conheci uma outra pessoa, ele mora perto do Shopping Barra. Mano, ele paga 900 conto num aperto, mano. O bagulho é pequeno, tá ligado? Muito pequeno mesmo e não tem nem comparações, mano. Mas, enfim, eu achei isso muito top. Mano, meu caso tá cansado, velho. Parar com uma pedra. Ai, ai, mano. Vamos lá pra outro ponto positivo de João Pessoa, que eu achei e que eu também já conversei com outras pessoas. A cidade não é tão grande, tá ligado? Então eu consigo atravessar ela de uma ponta a outra em bem menos de uma hora, tá ligado? Assim, papo de uns 30 minutos, eu atravessei tudo. Isso se não tiver com o trânsito, que é uma das coisas que a galera tá começando a reclamar em João Pessoa. Porque só nesse último ano que passou, mudou mais de 110 mil pessoas pra morar em João Pessoa, tá ligado? Definitivamente. Saiu de qualquer lugar do Brasil, do Rio de Janeiro, de Brasília. Tem muita gente de Brasília em João Pessoa. Aí foram pra visitar e acabaram morando lá, tá ligado? Esse é um caso que tá acontecendo com várias pessoas. Por quê? Porque João Pessoa é uma cidade muito segura, tá ligado? Não tem muito crime lá, pelo que eu percebi, pelo que eu troquei ideia com as pessoas. As pessoas andam tranquilamente naquelas praias ali de Tambaú, de Cabo Branco principalmente, Manaíra mais ou menos, porque tá começando a ter tipo uma mini Cracolândia ali perto de Tambaú com Manaíra. Nessa divisa aí, tá ligado? Fica uma galera ali perto daquele barzinho Gringos. E qual que é o nome do outro pico? Eu vou colocar aqui uma partezinha onde eu pego as marmitas. Eu pegava lá também, né, mano? Porque o pai é morador de ruas. Cada dia eu durmo numa rua diferente, né? Então de vez em quando eu pegava a marmita lá, mano. Mas o pico pra gulho não se estenta, tá ligado? Dá muita fome. Tipo assim, eu como uma marmita quando é meio-dia. Aí dá mais ou menos duas horas e eu tô com fome de novo. Então é mais fácil eu pegar, comprar uma alimentação que vai me satisfazer do que ficar nessa ideia, tá ligado? De pegar uma marmita uma hora e depois eu ir lá e pegar outra quatro horas. Aqui é quatro horas que eles dão a outra. Seria tipo a janta. Eles chamam de janta, né? Mas é como se fosse no horário do café da tarde, tá ligado? Mano, vamos lá pra outro ponto. Eu vou começar a caminhar pra vocês observarem aqui também, né, mano? Já une o útil ao agradável. Bora lá. Caralho, molhei a bunda, galera. Caralho, mano. Sentei na água agora que eu vi. Tô com a bunda toda molhada agora. Mas tá bom, o pai tá na praia, né? Tá na chuva é pra se molhar e também tá na praia mesmo a fita. Vou ir caminhando e vou mostrando o ambiente pra vocês. Enquanto eu vou falando outra parada que pra mim não foi tão boa, mano. Que a cidade não é uma cidade tão boa pra trabalhar de Uber. Dificilmente eu peguei uma corrida que fosse mais de 20 reais. E olha que eu peguei várias corridas na dinâmica, mano. Várias mesmo. E mesmo assim o valor não fica tão bom, mano. Então se você trabalha de Uber ou tá pensando ir pra cidade pra trabalhar de Uber, se prepara que você vai ter que trabalhar pra caralho pra ganhar razoavelmente, mano. Não vai ganhar tão bem, tá ligado? Até final de semana, sábado, domingo, feriado. Mano, tô mandando papo reto pra vocês. Dizendo aqui, não é bom pra trabalhar de Uber lá. E eu fiquei 40 dias, então tenho uma propriedade pra falar. Trabalhei todos os dias praticamente. E só os dias que eu fazia rolê que eu não trabalhava tanto, tá ligado? Mas mesmo assim eu trabalhava e depois partia pro rolê. Então esse é um outro ponto negativo. E agora uma outra situação que não é tão boa, que também é atrelada ao meu serviço, que a cidade não é uma cidade muito badalada. Não tem muito rolê. São poucos rolês que tem na cidade, que fica até depois da meia-noite. O rolê que todo mundo vai falar pra você, quando você for pra João Pessoa, é a PH. Realmente é um rolê muito top que tem lá. As coisas são baratas lá dentro. Tem bastante segurança. E é um rolê top mesmo, tá ligado? Eu não fui lá, mas ia buscar o pessoal direto lá. Todo mundo falava super bem. Tanto turista quanto pessoas locais. Então realmente é um rolê top, tá ligado? Aí tem um outro rolê lá, que é rolê de quebrada. Que seria o Casarão. Não é um rolê tão grande. E lá tem pagode, tem samba, tem funk. É esse tipo de rolê que tem lá, mas é numa quebradinha, entendeu? E lá, mano, parece que os quiosques, eles ficavam abertos até um tempo atrás, mas teve alguma mudança aí depois da pandemia e decidiram não abrir mais, entendeu? Então lá não é uma cidade tão badalada quanto outras, né? Tipo Zip, Natal, vamos ver se vai ser. O pessoal falou que lá é bem badalado e que tem bastante rolê até depois da meia-noite. Ou seja, é uma cidade boa pra trabalhar de Uber e pra você que é rolezeiro, é legal. Mas, por outro ponto, se a cidade tem muito rolê, tem muita bagunça, acontece que acaba não sendo uma cidade tão segura porque tem muito doidão pra rua, muita gente embriagada faz merda, né, mano? Aí também tem os maus elementos que ficam vendendo droga, vai pra lá, vem pra cá. Enfim, essa é uma outra parada também. Porra, começou a ventar do nada, mano. Então se você tá procurando a Calmaria, João Pessoa é um lugar muito legal. Com certeza, mano. Essa é uma parada que eu afirmo pra você. Se você gosta de Calmaria, tranquilidade, pode pegar essa cervejinha, tomar na praia ali, tá ligado? Colocar aquele... Aquele cadeirão, um guarda-sol, ficar de boa com a sua família. Ou sozinho mesmo, só de azaração, tá ligado? Vendo umas gatas a passar, dando uma ideia. João Pessoa é o lugar pra isso. Aí, se você quiser fazer os olhês, vai ser esses olhês que eu te falei, ou o barzinho, né? O barzinho tem um monte, mas todos eles fecham mais ou menos meia-noite. Um ou outro acaba ficando até duas horas da manhã. Mas é mais no final de semana. Durante a semana não vai ter tanta coisa assim. Deixa eu ver se eu lembro mais de alguma coisa enquanto eu vou caminhando, beleza? Bom, pessoal, eu não ia comentar sobre o trânsito de João Pessoa, porque é uma parada que eu percebi que tá mudando agora, tá ligado? Há uns três anos atrás, as pessoas falavam que praticamente não tinha trânsito de João Pessoa, mas também é compreensível, né, mano? Mudou mais de 110 mil pessoas pra lá, mano. É muita gente. Tem cidade que não tem mais de 110 mil pessoas, tá ligado? E mudou tudo isso pra lá em dois anos. Enfim, o que eu percebi do trânsito de lá? Eu percebi que a galera que é de lá mesmo talvez não tá acostumada com outras realidades de trânsito, né? Tipo Recife, ou São Paulo, Rio de Janeiro. Lá é trânsito pra caralho, né, mano? Agora João Pessoa, como tá crescendo bastante e tá indo muita pessoa pra lá, mano, obviamente vai ter muito trânsito, né? Nos horários de pico principalmente. Mas, fora desse horário de trânsito, mano, é de boa. E uma parada eu até falo pra vocês, lá ainda tem uma vibezinha de cidade interior, apesar de ser a capital. Assim, tem várias coisas erradas de trânsito. Várias, várias coisas. Capacete é mato, mano. Ninguém usa lá, tá ligado? Dificilmente a pessoa... O barulho foi esse. Dificilmente a pessoa usa capacete. É bem pouco. Se passar na frente da polícia também sem capacete, não dá nada. Passa com três na moto, com quatro pessoas já ali, levando cachorro. Cara, muita coisa errada. Moto sem... É principalmente as motos que andam errada, tá ligado? Moto sem seta, sem farol, sem retrovisor. Toda errada, mano. Todo errado e passa em blitz ainda. Os caras não... Não dá nada, velho. Eu não entendo qual que é a brisa do trânsito lá, mas também é bem suave. Dá pra passar sinal vermelho todos. Sinal vermelho você passa, não toma multa. Pelo menos isso que eu passei, não chegou nenhuma multa lá em casa, tá ligado? Porque eu vi o pessoal passando. Não vou ficar lá de bobeira também, vacilando. É, sei lá, depois da meia-noite, né? Apesar de ter falado que lá é de boa, também não vou ficar dando sorte pro azar. Então o trânsito lá eu achei bem de boa. Se você for pra lá e achar o contrário, mano, talvez você não esteja tão acostumado com o trânsito, né, mano? Tô falando isso porque já faz cinco anos que eu trabalho de Uber e tô trabalhando no Brasil todo, né? Então tem uma moral pra falar sobre isso. Mas, galera, eu vou fazer um casamento aqui, hein? Aí sim, já tem um fotógrafo ali, pá. Topzeira. Tchau.